E segue o jogo amigos do canal, ações e moedas, eu sou o Anderson Oliveira, neste vídeo vamos focar também, olhar para os lados, Shiba Inu, como é que está a movimentação dessa meme, esse token veio fazendo uma movimentação bem interessante, projeto lastreado, boas informações, vamos pegando aqui para vocês, já para começar esquentando esse dia friozinho, temos aqui Shiba Inu, 10 bilhões de SHIB queimados em uma hora, sem ação de preço, então já começamos com a fornalha ligada, temos então a SHIB, esse pessoal já promovendo essa parte da queima, que para nós, no caso vocês sabem, temos SHIB em nossa carteira, estamos observando as melhores opções para começar a fazer um preço médio, Então o portal de queima da Shiba Inu, Shiburn, queimou 10 bilhões de tokens SHIB em 6 transações, tudo em uma hora, então já veio aqui mostrando a parte do que eles realizaram, de acordo com o sistema Shiburn, A taxa de queima do SHIB subiu para uma alta de 2.623,80%, o portal de queima da Shiba Inu está funcionando há menos de um mês, e o portal já queimou mais de 410 trilhões de SHIB da circulação, Então aqui mostrando a parte dessa queima de rateio, então mostrando aqui 2.623,80%, variação muito boa, estamos gostando de ver toda essa movimentação desse pessoal da organização da Shiba, Que está observando que o mercado está passando por toda essa correção, e está buscando por onde fazer as melhorias nesta cotação, O portal de queima tem um único propósito de reduzir os tokens Shiba Inu em circulação, ontem foi relatado que o portal de queima queimou 1,5 bilhão de tokens SHIB também em 24 horas, As queimas estão ajudando o Shiba Inu? Então já fica essa pergunta aqui, o pessoal respondendo, Durante a queda impressionante da semana passada, o valor da Shiba Inu caiu mais de 30%, o token estava a ponto de adicionar outro zero, Mas escapou quando o mercado se recuperou, então eles estavam falando desta parte do gráfico, que temos aqui para mostrar para vocês da melhor forma, 0,50907, trabalha agora no momento da gravação, em 0,4011,85, e continuando a matéria, você já observa novamente então, No momento desta publicação, o SHIB estava sendo negociado a 0,4012,32, uma queda de 1,4% no gráfico de 24 horas, E uma queda de 24% no gráfico mensal, no gráfico de 30 dias, o token caiu 50,2%, além disso, o projeto também está menos 85,7% abaixo de sua alta histórica, 0,4086,16, que atingiu em 28 de outubro de 2021, então é interessante você saber qual é o seu risco e você quer correr junto ao mercado das criptomoedas, Vocês sabem aqui o canal, muita informação diariamente, bom conteúdo, informativo, para que você tenha sempre as melhores formas de buscar a rentabilidade de sua carteira, Porque vocês sabem, não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo, E se você gosta sempre de boa informação, que é relacionada sim a criptomoedas promissoras, Inscreva-se já em nosso canal, diariamente, uma diversificação grande em criptomoedas, Que possam fazer sempre, médio a longo prazo, serem promissoras. E junto tudo que estão falando aqui, a esse respeito, as queimas não tiveram grande impacto no preço da SHIB no momento, Não entanto, como resultado da queda, a SHIB viu um aumento no número de titulares, Descobriu-se que enquanto o mercado estava caindo, SHIB INU acumulou 15 mil novos titulares de carteira, Então, você está observando o pessoal migrando, buscando as boas informações, Para coletarem as criptométicas que são mais interessantes, para que? Médio, longo prazo, party holder, Aqui, outra informação legal, é que o pessoal da SHIB INU também está tentando criar sua stablecoin, a SHIB. A empresa manteve o desenvolvimento do SHIB em segredo, e não deu uma data de lançamento, O projeto também está prestes a lançar sua camada L2, chamada SHIBARION. SHIBARION planeja reduzir a alta de taxa de gás, devido a rede do ser Ethereum, E trazer mais descentralização no ecossistema da SHIB. Então, é boa informação para nós, que gostamos de observar a movimentação junto à SHIB. E claro, vocês sabem aqui, na parte do gráfico, podemos já estar observando, então, um trabalho lateral. Já na casa aqui de 7 dias, SHIB está nos chamando a atenção a este momento, Por causa dessa sua lateralidade, já vem, então, aqui, tocar a casa do 0.5097, o mercado rapidamente, Você tem aqui, este candle, deste dia de toque, recuperando, outro dia já positivo, E tivemos, então, trabalho lateral. Porque temos o mercado também, não mostrando muita força no momento, Mas os candles aqui, você observa que perderam força, estão aparecendo candles compradores. E aproveite, deixe seu like também, nos motive a estarmos todos os dias, Sempre buscando boas criptomoedas, passando sempre mais rapidamente para vocês. Vamos acompanhando, aqui, então, a parte de médias. Temos, aqui, então, a observação, no momento deste estudo, voltado ao gráfico diário. Onde esperamos, logo mais, então, que a média de 25 já possa estar vindo trabalhar junto à casa do 0.4015. Já esperamos toda essa movimentação, então, da média também de 7, Buscando aqui esse range curtinho, melhorando a cotação, então, da SHIB. Então, se você gostou deste vídeo, já compartilhe com o amigo, Que é entusiasta também, junto à parte de holder da SHIB, Para que tenha sempre boas informações, Posta tendo também sempre outras observações relacionadas ao mundo das criptomoedas. Então, amigos, obrigado. Logo mais novos vídeos voltados em boas informações.